Uma das coisas mais icônicas do mundo nasceu aqui. Meu, olha isso, cara. É muita informação. Aqui é o caos completo. Essa é uma cidade que vai contra tudo aquilo que você pensa sobre o Japão. Meio que todas as regras, elas se confundem aqui. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Continuamos aqui na segunda maior cidade do Japão. Eu não vou falar o nome. Eu vou deixar o Google falar. Entendeu? Google, onde é que a gente está agora? Vocês estão em Osaka. É engraçado porque existem algumas palavras que a gente fala e por falar de uma forma um pouco mais abrasileirada, as pessoas ficam muito revoltadas. Tem uma comoção viral aí. É que são palavras específicas. Tem várias palavras que a gente não sabe falar. Tem vários nomes que são traduzidos e está tudo bem. Mas tem palavras específicas que despertam os sentimentos variados da galera. E Osaka, ou Osaka, como a gente tem falado, é um desses nomes. A gente estava até conversando que se a gente for parar para pensar, algumas pessoas falaram assim, ah, mas o S não tem som de Z no Japão e tal. Mas se a gente for parar para pensar, Japão também não é Japão. Se a gente fosse falar em japonês, seria Nihon. Se a gente fosse escrever com uma escrita aqui, aí mesmo ninguém ia entender. Mas é legal a gente comentar isso porque está errado, mas é assim, se a gente for pensar da forma como as pessoas locais falam. Para falar no japonês, as pessoas falam Osaka. Só que a gente, de forma abrasileirada, de forma aportuguesada, tende a falar de forma natural Osaka, porque é o que para a gente é comum. Faz sentido. Da mesma forma como a gente não fala Tokyo, a gente fala Tóquio, sabe? Porque é o que é comum. E também para que as pessoas que estão ouvindo a gente entendam o que nós estamos falando, eu acho que fica um pouco mais claro. Ah, mas então vocês estão falando que não pode corrigir, porque se vocês estiverem falando errado, pode. Inclusive, tiveram várias pessoas que trouxeram informações, que corrigiram coisas, porque a gente sempre deixou claro que a gente não sabe tudo. A gente está aqui aprendendo e compartilhando com o que você tem. A gente falou já desde o início que errar muito, porque realmente é uma língua que a gente não é acostumado, né? Informações sobre os nomes, as origens, sobre história, curiosidades, todas essas coisas são sempre muito bem-vindas aqui nos comentários. Mas a gente está comentando porque duas palavras específicas geraram comoção aí. Osaka, Osaka ou Mochi e Mochi. Dito tudo isso, a gente saiu um pouco do centro de Osaka. Olha só essa ruazinha. É engraçado como do nada a gente encontra mais cenas de filme, assim. É, mais estereotipado, né? Aham, aham. É porque daí a gente vê, tipo, essas motinhas que a gente está acostumado a ver. Porque a gente saiu do centro da cidade. A gente está numa região mais afastada, a gente está em Ikeda. E a gente veio aqui porque uma das coisas mais icônicas do mundo... Isso é bem exagerado. Não, mas uma das coisas mais icônicas, mais representativas do Japão, uma das coisas que mais se alastrou pelo mundo inteiro da cultura japonesa, nasceu aqui. Então a gente precisava vir conhecer e compartilhar com vocês o museu do Cup Noodles. Inclusive, só para comentar essa questão de informações e de correções e tal, teve uma pessoa que explicou o porquê do W representar o Folha Dupla. Ah, é? Aham. Vou deixar o comentário aqui para vocês darem uma olhada. E eu acho que é legal a gente tentar falar no idioma, principalmente coisas simples, né? Como obrigado, por favor, com licença. Acho que essas coisas é interessante a gente aprender. Mas a gente tem que estar ciente que nunca vai acertar tudo. Até porque a gente está acostumado a falar determinadas coisas em português, como a gente conhece em português, como até o próprio nome do país, Japão. E está tudo certo, sabe? E nessa região que a gente está agora, dá para ver que é uma região bem residencial. Olha só. Lembra bastante até a parte onde a gente ficou lá em Kyoto. É bem mais calmo, menos barulho. Aqui tem um estacionamento grande, ó. Mas a gente começa a ver muito mais residências ao invés de prédios comerciais e tal. Aqui tem um 7-eleven, né? Tem sempre combines por toda a cidade. Uma estação de polícia aqui. Mas o interessante é que a gente vê várias estações de polícia. Normalmente são pequenas, como essa aqui. Mas é raro a gente ver um policial dentro. Normalmente não tem. Não sei se são determinados horários. Ou se a maioria das vezes os policiais estão em patrulha, né? Mas é interessante. E olha só como é que são as garagens aqui. A gente até vê algumas garagens no térreo. Mas tem esses sistemas com elevadores. E aí fica um carro na parte de baixo e um carro na parte de cima. E esse aqui não está içado, ó. Então tem uma parte que fica para baixo e essa parte que fica para cima. Tem alguns outros sistemas que são com placas giratórias no chão. Uhum. Nos prédios. A pessoa chega, coloca o carro e aí tem uma placa giratória, uma plataforma. A pessoa aperta o botão, tá? Escolhe aonde que ela vai... É para poder manobrar, né? Ó, ali tem mais andares, ó. Ali são quatro andares de vaga. E aí tem a plataforma porque a pessoa vai de frente e aí vira o carro, né? Coloca de ré lá na vaga. E aí depois para sair fica mais fácil. Então como o espaço aqui é uma coisa complicada, né? Não se tem muito. É uma forma fácil de conseguir manobrar o carro em espaços apertados. Pensa assim, aqueles prédios que são aquelas garagens extremamente pequenas. Que precisa ter proteção em todos os lados. E ainda assim as pessoas vivem arranhando carro, vivem pegando coluna. Então é exatamente para evitar esse tipo de situação. A gente está num bairro bem residencial. E para mim é a coisa mais legal de fazer em lugares diferentes, em países diferentes. É a gente caminhar por regiões que não são tão turísticas. É até interessante porque a gente está indo num ponto super turístico. Uma coisa que é muito conhecida aqui. Mas ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de ver um pouquinho das pessoas vivendo a vida cotidiana. Entender como é que são as casas, como é que são os comércios locais. Ver um pouquinho da vida fora realmente do eixo turístico. E a maioria dos prédios são com a cara mais normal assim, sabe? Que a gente está acostumado. Mas a gente acaba encontrando algumas construções bem tradicionais japonesas. Com esses telhados bem diferentões. Normalmente as janelas tem madeira, tem essas ripas. Se a gente queria saber onde é que fica o Museu do Capnudos, fica aqui ó. Nem preciso olhar o mapa. Pra você fazer o próprio Capnudos você precisa escolher um horário e daí pegar a fila. Aí o custo é quinhentos ienes por pessoa. Agora se você quiser só visitar o museu é de graça. Aí a gente quer ver só se a gente pode entrar direto ou se precisa esperar. Thank you! Thank you! Ó, então na verdade aquela fila gigante que tem lá é pra fazer o próprio Capnudos. Pra visitar então não precisa. Que é a principal atração aqui e se você for olhar é a coisa mais legal pra fazer. Eles inclusive entregam numa bolsinha de ar. Então você consegue levar dentro da mala sem problema nenhum. Não amassa e tal. E você personaliza o copo, personaliza o sabor, tudo isso. A gente não tem como carregar. Seria muito legal fazer? Seria. Mas como a gente não tem como carregar. A gente não vai ficar aí um ano carregando o cabelo dentro da mala. Então a gente não vai fazer. Mas se você vier pra cá, fica ligado. E tem a questão dos horários. Então é bom vir mais cedo, mais perto do horário de abertura do museu. Pra você conseguir pegar os primeiros horários e garantir que vai conseguir fazer a experiência. Eu acho que vale a pena. A gente vê todo mundo saindo com a bolsinha bem coletiva. É. A bolsinha que a Fábio falou é essa aí ó. Várias pessoas saindo com a bolsinha. E aí o cup no dos fica bem protegido na parte de dentro ó. Considerado um dos alimentos industrializados mais bem sucedidos do planeta. O macarrão instantâneo foi criado pelo empreendedor japonês Momofuku Ando, fundador da marca Nissin. Devido à segunda guerra mundial, parte do Japão havia sido destruída por bombardeios e muitas pessoas passavam fome. Falido, Ando teve a ideia de criar uma versão de preparo rápido do ramen, um tradicional macarrão japonês muito procurado pela população nesse período de escassez. Ele aproveitou o óleo e a farinha de trigo que eram doados ao país como auxílio após a guerra. E durante um ano trabalhou na receita do macarrão em uma espécie de laboratório no quintal de casa. O macarrão instantâneo que ele criou não só se popularizou rapidamente no país, como também se tornou um fenômeno no mundo inteiro. E o processo, claro, começou de forma toda manual, mas começou a fazer sucesso muito rápido. Então ele precisava de alguma forma de automatizar o processo para poder produzir muito mais, entregar muito mais macarrão instantâneo. E aí então que nasceu a fábrica aqui nessa localidade. E ele também foi uma das pessoas que apostou na televisão logo no início. Inclusive tem um aparelho bem antigo de TV aqui. Ele acreditou que a TV muito rápido ia se popularizar, as pessoas iam ter televisão em casa. Então ele foi uma das primeiras empresas que começou a investir em publicidade na televisão, já acreditando nesse potencial. E hoje tem muitas propagandas da Nissin, do Miojo, que são clássicas do Cup Noodles, que são icônicas. O Leandro José estava aqui falando da propaganda atual que tem no Brasil. Cara, melhor propaganda! Para quem é da nossa época que assistia muita MTV, lembra do Massacration e eles fizeram um feat aí com o Massacration. Por causa do Rock in Rio, se eu não me engano. E ficou muito massa, mas muito massa mesmo, recomendo. Nessa mesma época começaram os supermercados. E aí ele já, opa, a gente vai mudar a forma como as coisas são compradas, como o consumo acontece. A gente precisa focar em supermercado. É uma pessoa realmente muito inovadora, né? E uma outra coisa interessante é que o Momofuku criou o macarrão instantâneo. Só que aqui no Japão ele era consumido mais ou menos no formato que a gente está acostumado a ver no Brasil, o Miojo. Que inclusive é da Nissin. Esse formato aqui tradicional do Cup Noodles que a gente vê hoje pelo mundo inteiro. Só foi inventado porque o Momofuku foi para os Estados Unidos para tentar levar esse produto para o mercado americano. E quando ele chegou lá, ele viu que as pessoas consumiam o macarrão instantâneo de uma forma diferente. O pessoal quebrava o macarrão em pedaços, colocava numa xícara e botava água quente. Eles não faziam como normalmente é feito no Japão, né? Botar numa panela com água fervendo e tal. E aí ele percebeu, poxa, é um jeito mais prático de consumir. E talvez eu consiga já fazer algo pronto nesse estilo. E aí ele teve a ideia de botar o macarrão num formato de pote, de copo. E isso virou uma febre mundial. E aí o que ele fazia era colocar dentro do isopor aqui o macarrão em formato redondo. E aí os ingredientes secos na parte de cima, com sabor, com tudo. Então era só adicionar água e estava pronto o macarrão. A mente de uma pessoa dessa tem que ser estudada, sabe? Porque ele pensava muito a frente do seu tempo. As combines começaram a aparecer no mercado japonês, nas lojas de conveniência, por volta da década de 70. Então ele instantaneamente já começou a trabalhar com as lojas de conveniência. E foi o primeiro a ter essas vending machines aqui, as máquinas de venda, com os produtos da Nissin, com os cup noodles. Quando eles desenvolveram esse formato, colocaram no copo e tal. Que na época não era de isopor, porque o isopor ainda não tinha sido desenvolvido como material usado pra produção de alimento. Pra armazenamento de alimentos. Mas eles desenvolveram e levaram pra Ginza. A gente mostrou pra vocês aquela rua onde tem as lojas chiques e tal, lá em Tóquio. E aí eles começaram a dar pras pessoas experimentarem. Principalmente pessoas mais jovens. E eles venderam 20 mil unidades em um dia. É absurdo, né? Olha só. Tem a imagem da galera consumindo na rua. Enlouquecidamente. Algo que não é tão comum, tá? Não é algo muito, assim, visto com bons olhos a pessoa sair comendo na rua aqui no Japão. É algo que na cultura deles é meio esquisito, né? Por isso ele achou que não seria muito fácil as pessoas aderirem. Mas 20 mil pessoas em 4 horas consumirem macarrão. E aí a gente sabe que tem pessoas que são contra miojo, cup nudos, essas coisas. No vídeo de supermercado ficou muito claro pelos comentários. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Normal. Mas a questão que a gente começa a olhar assim, ah, é uma porcaria. Isso não deveria nem ter sido inventado porque não tem nutrientes. Vou dar um exemplo assim, uma opinião mais drástica. Se a gente for olhar, na verdade é uma coisa que teve um impacto tão grande no desenvolvimento. E até se a gente for olhar assim, de uma maneira geral, pra humanidade. Porque num momento em que não se tinha muita comida. A comida tava escassa, a população japonesa tava passando por uma situação muito complicada. É um alimento que trouxe facilidade, tanto de alcançar muita gente. Era acessível, era barato, era prático e era nutritivo. Então, naquele momento foi muito importante. Mas ao longo da história, a gente começa a perceber impacto nas pequenas coisas. Até a gente chegar em uma das coisas, assim, mais importantes. Que eu acho que é a gente olhar lá atrás. O macarrão instantâneo foi desenvolvido. Hoje, por causa disso, a gente tem a comida espacial. Se a gente consegue ver astronautas hoje fazendo pesquisas espaciais. Fazendo missões no espaço. É porque a gente consegue alimentar esses astronautas. Através de uma evolução daquilo que lá atrás foi criado como o macarrão instantâneo. Aqui, inclusive, a gente tem uma foto do astronauta Soichi Noguchi. É de uma cooperação entre a JAX e a NASA, as agências aeroespaciais japonesas e americanas. E esse pedacinho aqui de papel foi mandado pro espaço em um voo da SpaceX, em um foguete Dragon. Ali a gente consegue, inclusive, ver o astronauta consumindo o macarrão instantâneo lá no espaço. Legal demais, né? E o macarrão instantâneo é só o primeiro passo, né? É. Foi o que foi desenvolvido lá atrás, mas que ampliou as pesquisas. Possibilitou que hoje a gente teve na NASA e em Houston, no Texas. Tem um vídeo bem legal aqui no canal, inclusive, mostrando o nosso passeio por lá. E tem a parte da comida espacial. Tem várias coisas que hoje são feitas através desse método e alimentam os astronautas. Então, o macarrão é só o... A pontinha do iceberg. Lá no final fica, ó, My Cup Noodles Factory. Então, lá que a galera meio que monta o seu... Escolhe o que vai dentro. Isso, escolhe o que vai dentro e tal. E aí aqui o pessoal tá decorando, ó. Pode pintar a embalagem e tal. Aí tem várias mesinhas. Cara, isso aqui é muito legal pras crianças. Eu acho que trazer as crianças aqui... Quando a gente vier pro Japão e estiver voltando pro Brasil, logo na sequência, aí a gente pode fazer. A gente veio aqui no segundo andar ver o que que tinha. E... É uma oficina de macarrão instantâneo. Enquanto lá embaixo é a oficina de Cup Noodles. Aqui em cima é uma outra oficina, é um outro workshop, onde você faz um macarrão instantâneo. E aí você faz todo o processo de passar a massa pelo cilindro, embalar, decorar a embalagem e tal. Lá embaixo, pra você fazer o workshop do Cup Noodles, é 500 ienes por pessoa. E aqui, pra fazer o workshop do macarrão instantâneo, é 1000 ienes por pessoa. A gente tá caminhando aqui por Ikeda agora, em busca de um restaurante. A gente quer comer um sushi. Já que não deu pra comer um... Um ramen, né? Um ramen. Ou um Cup Noodles. Isso é uma coisa que falta ali. Se tivesse, não seria interessante. É, não que é uma coisa assim que eu gosto, né? O Cup Noodles não me agrada muito, mas... Bateu a oportunidade de comer ali, né? Isso, sabores diferentes, né? Os sabores que estão disponíveis no mercado e tal. E pela experiência, né? De fazer ali. E seria o restaurante mais barato. Porque você não tem o preparo, você não tem muita coisa, entendeu? Só água. Falhou, falhou. Mas a gente tá atrás de um sushi que tem aqui. É um sushi de esteira. Bem parecido com aquele que a gente mostrou pra vocês, o Obey. Mas com o cardápio um pouquinho diferente, assim. Tem algumas coisas que acabam mudando, né? De um restaurante pro outro. E aí essa região que a gente tá aqui é um pouco mais comercial. A gente tá numa rua principal, ó. Ali tem algumas concessionárias. Tem a concessionária da Mazda. Aqui tem uma loja da Uniclo. A gente encontra muitas lojas da Uniclo por aqui. Tem a concessionária da Honda. Tem Kumon. Que isso? Você nunca ouviu falar de Kumon? Não. Sério? Você nunca ouviu falar de Kumon? Não. O que é Kumon? Pra pessoas que não eram como você na escola. E que precisavam de um suporte pra aprender matemática. Ou porque queriam se aperfeiçoar em alguma coisa. Aham. Existe um método Kumon. Sério? Aham. Que é esse que, inclusive, o símbolo é tudo igual. O azulzinho e tal. E tem espalhado pelo mundo inteiro. No Brasil tem muito. Em Brusque, onde a gente morava, tinha Kumon. Sério? Aham. Eu conheci porque as pessoas faziam muito como aula de reforço em matemática. Aham. Mas, se eu não me engano, também tem aula de japonês, algumas outras coisas assim. Ah, olha só. Eu não fazia ideia. Gente, mas eu tô chocada. É uma coisa que na nossa época era tão comum, assim. Eu não lembro disso. A pessoa que não precisava, né? É. Felizmente, não precisei. Mas, eu mostrei pra vocês lá no centro de Osaka, os postos de combustíveis. Eu vou lá. Que tinham as bombas. Vou lá tirar uma foto, fazer uma enquete no Apoia-se pra ver quem conhece. Tá. Até se você quiser fazer parte do nosso Apoia-se. É um grupo incrível, pessoas maravilhosas. A gente vai deixar o QR Code aqui na tela. Mas, como eu tava falando, eu mostrei pra vocês um posto de combustíveis lá no centro da cidade de Osaka. E aí, aqui a gente já vê um posto mais normal que a gente tá acostumado a ver. E nesse posto aqui, as pessoas mesmo que abastecem os veículos. Não precisa de um frentista. Eu imagino que aqueles que tem a bomba mais alta lá, precisa de alguém do posto pra poder abastecer o carro. Mas, nesses postos assim, é como nos Estados Unidos. As pessoas mesmo que abastecem. Tem, inclusive, um cara abastecendo lá agora. E esses aqui são os preços, ó. Eu imagino que seja por litro. Mas, os dois de cima são gasolina. Tá 174 e 185, com maior octanagem. E embaixo, pelo que eu vi no Google Tradutor, é o óleo diesel. Tá 152. Esse aqui é um pouco mais parecido com o sushi de esteira que a gente tem no Brasil. Tem algumas versões desse restaurante aqui, que daí tem duas esteiras. E aí, na de cima, vem os pedidos. Nessa de baixo, fica passando só acompanhamentos assim. O wasabi, essas coisas. A gente faz o pedido no tablet. E aí, nesse aqui, eu acho que a gente tem que ficar meio ligado. Porque daí vai passar aqui e a gente tem que pegar. Tipo esse aqui, ó. Não é tão comum a gente ver por aqui, aqueles que vai passando as coisas e você vai pegando aleatoriamente da esteira. Quando a gente veio pra cá a primeira vez, nesse aqui, inclusive, tinha essa opção. Aí, depois da pandemia, a gente não vê mais essa... Que assim, vão passando várias opções, aí você vai pegando e depois eles contam uns pratinhos e faz o cálculo, sabe? Agora tá um pouquinho diferente. Vamos ver se tem alguma coisa legal. É diferente. Esse aqui é gostoso, né? Qual que é isso? Camarão, abacate e maionese. Tem, inclusive, batata frita. Tem frango, ó. Pra quem não gosta de sushi, sempre tem boas opções também. Como aqui não tem uma esteira em cima pra entregar os pedidos, cada mesa tem uma cor. A nossa é preta. Então, o pratinho, ele vem o pratinho de baixo com uma etiqueta preta. E aí, a gente sabe que é o nosso. Então, esse aqui que tá passando é vermelho, então não é nosso. Vamos ver aqui na frente. Definitivamente, porque eu não pediria com essa pele. Eu não gosto de pele. Mas aí você vê a cor e aí você pega o seu pratinho. E ele avisa também no tablet que o teu pedido tá chegando. E aqui tem o tachi dentro da caixinha. Tem água quente pra fazer matcha também. E tem ali o pozinho, se você quiser. E o interessante é que, como dá pra ver aqui, ó. O arroz tá meio escurinho. Ele não tá bem branco como a gente costuma ver. Tem um evento especial acontecendo. Do dia 4 ao dia 16 de setembro. Tem um aviso aqui na mesa explicando que é um arroz condimentado. Aí ele fica com essa corzinha diferente. Então, ó, normalmente ele é assim. Aí, nesse período, ele tá desfeito aqui. A gente já pegou aqui pra começar um de camarão tempura. E esse daqui é uma mistura muito louca. É camarão, abacate, cebola e maionese. A gente já comentou que aqui o cream cheese não é usado. Como a gente vê tanto no Brasil no sushi. Mas eles usam maionese. E abacate, muita gente acha que é uma invenção. Que só no Brasil que se bota abacate no sushi. Ou só na América que se coloca abacate no sushi. Aqui ó, prova de que não. No Japão tem abacate no sushi. Talvez tenha exatamente porque muito turista vai nesse tipo de lugar. Mas aqui a gente tá numa cidade mais afastada da região turística. Como a gente já comentou, só tem pessoas locais aqui. Até todo mundo ficou olhando quando a gente chegou. E mesmo assim tem essa opção também. E cada pratinho aqui tem um valor diferente. O amarelo custou 120 yenes. E aí você vê no cardápio, mas ali também tem um tabelinho ó. 120, 180 em vermelho e 260 no prato preto. Então conforme a cor do prato, você sabe quanto você tá pagando com o sushi. E a gente até vê alguns combinados com quantidades maiores e tal. Mas em geral vão vir dois ou três sushi por prato. E aí você vai sempre pedir em duplas. E aí cada pratinho tem esse valor como eu comentei. Mas eu não sei se é toda a rede da Sushiro que tá fazendo a alteração. Mas a gente já viu alguns que tão mudando e tirando essa coisa das cores dos pratos. Porque hoje em dia praticamente ninguém mais passa conferindo a quantidade de pratos que você pegou. Porque você faz o pedido todo pelo tablet, né? Então em alguns lugares tem só um pratinho branco agora. E aí não dá mais pra ter essa diferenciação dos valores pela cor do prato, sabe? Essa logística das cores dos pratos era pra quando eles usavam essa coisa de você pegar aleatoriamente que tava passando ali. Ah, gostei desse aqui, vou pegar pra mim, sabe? Então agora como eles tão fazendo só sob demanda conforme o que você pede no tablet. Então não tem muito por que ter essa questão da cor do prato. Isso acaba fazendo com que eles precisem de menos gente pra trabalhar. Porque não precisa uma pessoa passar conferindo e fechar a compra. A gente tem que colocar os pratos na outra mesa porque veio alguém conferir os pratos. É, então. Ela passou uma maquininha pra ler, pra ver as cores. Provavelmente deve ter algum chip, alguma coisa que identifique. E aí contou os pratos e entregou o cartãozinho pra gente fazer o pagamento. É, normalmente com essa primeira folhinha aqui a gente já faz o pagamento. Mas aí é que eles deram uma segunda e aí a gente vai escanear isso aqui pra poder fazer o pagamento. Olha, pagar é fácil, porque a gente tem uma conta que funciona aqui. Agora, entender o que tem que apertar, aonde tem que apertar, isso é complicado. Apesar de ter opção de inglês, tava tudo escrito em inglês, exceto os botões. E isso é muito comum. O que a gente precisa apertar não tava. As máquinas traduzem basicamente tudo, mas o botão que você tem que apertar continua com os caracteres em japonês. Aí você não consegue saber o que tem que apertar. E só pra vocês terem uma ideia, a nossa conta saiu 1.080 ienes. Nós pedimos 9 pratinhos e então foram 18 peças. Nós saímos super satisfeitos. A gente não pediu bebida ali porque a gente tinha comprado água antes do 7-Eleven. Só que, além de ter algumas opções de bebida ali, incluindo cerveja, outras bebidas alcoólicas, refrigerantes e tal, tem também o chá quente de graça e água à vontade. E é claro que na hora de pagar a conta eu usei o nosso cartão da Nomad. Afinal com a Nomad a gente tem uma conta internacional aceita em mais de 180 países que não tem taxa de abertura nem taxa de manutenção mensal. Aliás, para tudo que você tá fazendo agora, se você ainda não tem uma conta na Nomad, escaneie o QR Code que tá aqui na tela e baixe o aplicativo. Usando o documento brasileiro você já abre a tua conta em dólar. Com a conta aberta você já pode começar a usar o cartão na versão digital, mas é sempre bom que você peça o cartão físico. Então não fica esperando pra abrir a tua conta. Abre agora mesmo usando o nosso código de convidado Léo e Fábio pra ter até 20 dólares de cashback na primeira transição que você fizer no aplicativo. E lembra que você tem até 15 dias pra fazer a primeira transição e garantir o cashback. Agora, por que tem que abrir agora mesmo? Porque se você ainda não abriu a tua conta na Nomad, você tá perdendo a oportunidade de tá aproveitando o câmbio quando tá mais favorável e também de começar a acumular pontos no Nomad Pass. E quando você é nível 2 no Nomad Pass você já tem acesso gratuito ao lounge no aeroporto de Guarulhos. A gente mostrou pra vocês quando tava embarcando no começo da nossa jornada. O lounge é sensacional, tem comidinhas, tem bebedinhas, um ótimo lugar pra você ficar esperando o teu voo. E é acesso gratuito. Então assim, se você ainda não baixou o aplicativo, não abriu a tua conta, você tá perdendo a sua oportunidade. Escaneie o QR Code, abre a conta e não esquece de usar o nosso código de convidado Léo e Fábio. E agora a gente tá caminhando de novo pra estação aqui pra pegar o trem de volta pra Osaka, pra Osaka, que a gente quer explorar um pouco mais da cidade. Uma pergunta frequente quando a gente passa no metrô é em relação ao cartão do metrô. Pra quem não tem iPhone. E se você tiver um telefone daqui, do Japão, você até consegue colocar o cartão virtual e fazer o pagamento pelo cartão virtual. Senão você precisa comprar o cartão físico, Suica, Pasmo, algum desses, pra você poder usar o transporte público por aqui. Então é importante que se você não usa iPhone, você usa Android, que você compre o cartão assim que você chega no aeroporto, naquele lugar que a gente mostrou pra vocês lá no primeiro vídeo. Se você voltar lá no primeiro vídeo, você vai ter certinho lugar e na hora que você desembarca, você já vai ver onde fica. Você também pode fazer a compra dos cartões cada vez que você for usar o metrô. É um pouco mais chato, um pouquinho mais complicado, mas você vai lá na máquina e seleciona qual é o destino, você vê no Google qual é a estação final e aí ele já vai te dar qual é o valor e você emite o ticketzinho pra poder passar no metrô. E como a nossa temporada aqui no Japão tá quase terminando, aproveita e já deixa aí nos comentários quais são as dúvidas de vocês a respeito do transporte, como é que a gente faz pra pagar as contas aqui. Sei que às vezes acabam surgindo algumas dúvidas, então deixa aí nos comentários pra gente responder antes de sair do Japão. O único detalhe é que essa região é longe da cidade, então pra voltar agora tá levando aproximadamente uma hora, mais ou menos. A gente foi pra Kobe, era mais perto. É. E agora também. Um pouco mais distante. Mas aqui é muito fácil porque tudo é metrô, né? Então a gente consegue se locomover bem. A gente até quando tava vindo de Kobe tava comentando como seria bom se a gente tivesse isso no Brasil, né? Que entre uma cidade e outra você conseguisse fazer os trajetos tranquilamente usando transporte público assim. Um transporte rápido, simples, econômico. Seria muito mais prático. Imagina pegar um trem lá em Florianópolis e descer em São Paulo. Eu comentei até que acompanhou a montagem de motorhome, o nosso tempo no Brasil. A gente tava em São João Batista, no sítio onde os pais do Léo moram. E é o nosso. Eu tava falando pro Léo especificamente se, por exemplo, a gente tivesse um trem, um metrô que fizesse trajeto Brusque-São João Batista. Como quem acompanhou, né? Se você não sabe, é porque você tem que assistir os outros vídeos do canal. Tem toda a nossa jornada registrada aí. Mas nós morávamos em Brusque, então muitas das coisas, médico, dentista, todas essas coisas que a gente faz quando vai pro Brasil são em Brusque. E a gente fica na casa dos pais do Léo, no sítio onde os pais do Léo moram e ficam em São João Batista. E é um trajeto aí que de carro vai dar uns 40, 45 minutos, dependendo do trânsito, um pouco mais ou um pouquinho mais. E a distância que dava aqui, se fosse de carro de Osaka pra Kobe, era a mesma coisa. E eu falo isso porque, especificamente, eu queria ir um dia que eu tinha médico em Brusque. E aí os pais do Léo tinham compromisso, a gente tava emprestando o carro deles. E aí eu tentei assim, ah, vamos ver se tem um ônibus em período municipal, né? Que eu posso ir de um lugar pro outro. E não tem, tinha uma opção de ônibus de manhã e uma opção de ônibus à tarde. Só que era o contrário. Eu tava em São João Batista e pra Brusque, esse ônibus era só à tarde e o de volta era só de manhã. Então não tinha como, sabe? E é uma coisa tão simples. São duas cidades que, teoricamente, tem muita gente que faz o trajeto pra trabalhar e tal. Então eu fiquei pensando bem nisso, assim. Imagina se a gente tivesse uma opção de metrô, de trem, que fosse mais fácil, né? E muita coisa que a gente aprendeu sobre o Japão até agora, aqui é o contrário. Por exemplo, pra subir e descer, né? O lugar que você fica parado na escada rolante e o espaço que você deixa pras pessoas passarem correndo atrás, parece que foi combinado, mas não foi. É o contrário. Então, enquanto em Tóquio a gente parava sempre do lado esquerdo e deixava o lado direito livre pras pessoas sentavam com pressa, aqui a gente tem que parar do lado direito e deixar o lado esquerdo livre pra contar com pressa. Tem várias coisas que a gente percebeu que são diferentes. Não à toa, a Osaka tem fama de ser meio que o lado mais rebelde do Japão. Uma das coisas, por exemplo, é que se fala muito que no Japão não se encontra lixo na rua, que é tudo muito limpo e tal. E isso não é uma regra geral, apesar de que em Tóquio a gente até encontrava um pouquinho de lixo em alguns lugares, acaba acontecendo, mas aqui a gente vê muito lixo, muita sujeira, muita bichação. Então, tem várias coisas que a gente tá acostumado com a ideia. Não, o Japão é assim. No Japão é do lado esquerdo que você tem que parar. No Japão não tem lixo na rua. No Japão isso ou aquilo. Aqui é um pouco diferente. Então, mesmo você já estando no Japão há algum tempo, quando você vem pra cá, você tem um certo choque de realidade pra se reapostumar com outras coisas. O que você gostaria de tomar? Água. Não tem água com gás, só tem normal. Quer normal? A gente veio em busca de água em uma das máquinas, porque tá muito calor, então estamos com sede. Tem várias opções. Em algumas máquinas tem água com gás, essa aqui não tem. Quem não gosta de água com gás, que me perdoe, mas nada mata a sede melhor que uma água com gás bem gelada. Não é a mesma coisa que uma água sem gás. E a gente acabou de sair da estação e dá pra entender porque tem tanto movimento do lado de dentro. Olha a quantidade de pessoas do lado de fora. Tava escrito na placa Oi Oi Namba, né? E a gente achou que era só uma parte da cidade subterrânea. É o nome do prédio? Aham. Ah, é o prédio aqui. Tem cinema, tem monte de loja grande. Namba é uma região muito conhecida. É meio que o coração da cidade. E a gente quer dar uma passada num templo que tem aqui, que é bem diferente. Ver se a gente consegue mostrar pra vocês. Aqui nessa região também é onde tem muito karaokê, muito barzinho, toda essa coisa mais da vida noturna e agitada. A parte das lojas, tem muita loja de luxo também nessa região. Então assim, é meio que isso, é o coração da cidade. E literalmente, né? Porque olha só quanta gente e quanta coisa aconteceu. É, lembra um pouco a parte mais executiva de centros, né? Cidades grandes e tal. Aqui tem os prédios mais modernos. Olha que lindo aquele prédio. É, esse é o prédio da estação. Da Nankai Namba Station. Olha aquele lá. Cara, olha só que da hora isso aqui. Uau, papau. E assim ó, a parte de cima ela é moderna, mas lá no topo tem o telhado num formato bem tradicional japonês. E aqui na parte de baixo acaba juntando, né? É muito legal assim. E como a gente também já comentou com vocês vídeos atrás, o Japão ele é muito bonito durante o dia, as cidades por aqui. Mas a noite, como eles usam muitos neons, muita coisa iluminada, vários telões. Até os carros, se você for perceber tem mais luzes do que tem nos carros brasileiros. E aí acaba ficando muito bonito, cara. E aí assim né, aquela coisa da poluição visual né, que a gente encontra por aqui, mas a noite parece menos caótico né. É que daí você vê mais os letreiros mesmo. Isso, isso. E tem uma outra questão né, que é mais gostoso de andar agora, porque tá menos calor. Também. Hoje era pra ter chovido, a previsão era chuva, a gente ficou esperando, a chuva não veio, a gente decidiu sair. Aí achou que ia chover durante o dia, a pessoa, vamos aproveitar pra fazer o passeio no museu. Teoricamente vai chover, se precisar a gente ficar parado esperando passar a chuva. A chuva nunca veio. Que bom, porque a gente pode caminhar bastante, mas ao mesmo tempo atrapalhou um pouquinho aí a nossa programação. A logística. A gente ficou na espera da chuva, a chuva nunca veio. E se eu pudesse dar uma dica, a gente teve outra vez que veio pro Japão em uma outra época aqui. Não era inverno, tava começando inverno né. Era janeiro, já era inverno. Já era inverno. E era mais gostoso de caminhar pelas ruas assim, porque o calor tem sido muito intenso. A gente comentou várias vezes com vocês já nos vídeos. E aí esse calor assim, é complicado de a gente conseguir aproveitar 100% dos lugares. Porque cansa muito rápido e deixa a gente um pouco desconfortável né. E no nosso caso especificamente, que a gente trabalha enquanto a gente viaja. A gente acaba, como tá 12 horas de diferença do Brasil, até eu comentei no último vídeo. O melhor horário pra gente aproveitar os passeios assim, e turistar e sair pra gravar. Seria ali das 10 da manhã, que é quando as pessoas no Brasil estão indo dormir. Até aí tipo umas 8 da noite, que é quando o pessoal tá acordando e começando a trabalhar no Brasil. Então o melhor horário, que seria ali bem o miolinho do dia, é o pior horário pra passear durante essa temporada aí de calor. Mas assim, a gente sabe porque todos os guias, quando você pesquisa sobre o melhor período pra visitar o Japão, falam que o verão é muito pesado, porque é esse verão úmido que a gente parece muito bem acostumado né. Sim. Mas ao mesmo tempo, quando você não tem opção, quando você não consegue escolher o período que você vai visitar. Que é o nosso caso, a gente precisou pensar na logística aí da nossa viagem, pensando em um ano inteiro. Aí você coloca na balança assim, prefiro não visitar o Japão ou ir no verão? Aí a gente prefere ir no verão. Aí a gente prefere ir no verão. Às vezes tem criança e só vai ter férias ali no período de julho. Então eu acho que entre não visitar e visitar no calor, eu prefiro visitar no calor. Mas se você tem flexibilidade pra escolher, a época da primavera é a melhor, mas é a alta temporada. Porque aí o clima é melhor e também tem a questão das flores cerejeiras. Mas a alta temporada, o custo também fica mais alto. Então ali outono, inverno, eu acho que fica um pouco melhor. E no inverno você consegue inclusive ver neve dependendo da época. Quando a gente esteve aqui pela primeira vez, eu fui visitar o Monte Fuji e a cidadezinha que ficava aos pés do Monte Fuji lá ainda tinha bastante neve. Então foi bem legal, porque acaba havendo um cenário bem diferente. Até em uma das estações que a gente foi, do Monte Fuji, que é um pouco mais alto assim, também tinha bastante neve ainda. Se puder venha nas duas, pra conhecer os cenários diferentes. A gente tem mais alguns dias aí no Japão, praticamente uma semana, mas a gente já tá pensando em tudo que a gente deixou de fazer e que faria. Então a gente já fica pensando em voltar, sabe? A gente sai com essa vontade de vir mais uma vez em outra época, fazer outras coisas. e isso é muito legal. Música Música Expectativa! Ver um dos templos mais diferentes do Japão à noite iluminado. realidade? Tá fechado! Infelizmente. Cortão fechado. É comum, a gente viu o horário de fechamento, é comum que os templos fechem, mas que você ainda consiga olhar do lado de fora. Não são todos, alguns fecham por tudo, mas do que eu me lembrava, a gente conseguiria ver esse templo do lado de fora. Deixa eu ver se eu consigo filmar ali. Ah, você não dá pra ver nada! Uma das partes aqui do templo, um dos templos que tem ali dentro desse complexo, é uma cabeça de um leão, é a coisa mais linda. A gente tem imagens antigas, vai colocar aqui pra vocês darem uma olhadinha, pra conhecer um pouquinho como é que é esse templo. É sensacional! Se você tiver a oportunidade, é um lugar imperdível. A gente já esteve aqui, então a gente tava na expectativa de ver a noite. Eu imaginei que fosse ficar iluminado, aberto os portões pra visita assim, mas não, infelizmente. Então agora a gente vai pra um lugar que com toda a certeza está aberto, com toda a certeza tá funcionando e tem muita coisa acontecendo exatamente por ser noite aqui em Osaka. E aí a gente chega em mais um Shotengai aqui. Tem uma coisa que a gente viu nesse Japão, foi esses shoppings, essas ruas aqui. Esse aqui tá cheio de restaurante. Tem inclusive um Yakiniko All You Can Eat, Japanese Premium BBQ. Osaka é conhecida como a cozinha do Japão. Exatamente porque aqui a parte de comida de rua é uma coisa muito forte. Comidas em geral, tem várias coisas que são super tradicionais aqui. O churrasco é uma coisa que se vê muito. Takoyaki é daqui. Takoyaki. Takoyaki é daqui. A gente já falou takoyaki de diversas formas, todas possíveis. Tem várias coisas que são super conhecidas e as pessoas vêm pra cá pra experimentar. E hoje tem tanta gente na rua aqui que tá até difícil de caminhar. A gente tem que cuidar pra não ficar esbarrando as pessoas. Aqui do ladinho tem um patinco que a gente consegue ver um pouquinho lá dentro, ó. As máquinas. Parecem mais um videogame do que um cassino. Agora se a gente acha que em Las Vegas eles fazem muita coisa pra pessoa se distrair e perder dinheiro nas máquinas, aqui é um nível assim de outro mundo. Elevado a décima potência. Porque lá em Las Vegas a gente vê nos cassinos tudo escuro, daí você não vê a diferença da luz do dia, a música, a iluminação, tudo é pra você ficar ali mais tempo pra perder mais dinheiro. Aqui tem tanta informação de tanta coisa que a pessoa fica tão tonta que eu acho que no momento que ela senta na cadeira e começa a jogar ela já perde a emoção do tempo. Aqui pra todos os lados que a gente olha é um monte de restaurante. Meu, olha isso, cara. É muita informação. E é engraçado porque nesses shoppings, assim, nessas ruas de comércio, em todas elas a gente vê muita coisa, muita informação, muita placa e tal, mas não no nível que é aqui. É. Aqui é um caos completo, assim. Do nada você olha e tem o Homem-Aranha. O pessoal curte o Homem-Aranha aqui, ele tá em diversos lugares aqui no Japão. Nós chegamos aqui na caótica Dotonbori. É a rua mais famosa e mais icônica da cidade. É um lugar, assim, onde você encontra de tudo, qualquer coisa que você imaginar, você encontra por aqui. Tem muita gente, muito turista, mas tem muita gente local também. E essa rua, ela é conhecida exatamente por ter muito das comidas tradicionais daqui pra você poder experimentar. Ali atrás é a parte mais burburinho, assim, onde tem mais gente. A gente tá andando pro outro lado um pouco pra mostrar um pouco pra vocês. E uma das coisas mais icônicas daqui é que as lojas e os restaurantes sempre têm algumas coisas muito doidas, uns 3D saindo da parede. As fachadas são sempre decoradas. Aqui tem o gato. Lá na frente tem o dragão. E a maioria dos lugares tem uma coisa, assim, bem chamativa pra fazer as pessoas olharem pra aquele lugar. Tem, inclusive, um Homem-Aranha pegando uma ostra ali, ó. Ah, meu Deus. Eu não tinha visto o Homem-Aranha do Dragão. Meu Deus. Ali, ó. Gente, que loucura. Pois é, qual é a questão do Homem-Aranha aqui, né? Não sei, a galera gosta do Homem-Aranha aqui. Voltar pra Muvuca. Porque do lado de lá a gente encontra algumas outras coisas, ó. Tem uma vaca lá em cima. Então, provavelmente ali eles estão vendendo churrasco, espetinho, alguma coisa assim. Tem farmácia, loja. Aqui tem uma farmácia logo aqui na frente. E aí do lado da farmácia já tem um Family Mart, do lado do Family Mart um restaurante de aquinico, entendeu? Tem cassino, tem boliche. É muito engraçado porque é como se fosse uma Times Square mais bagunçada, assim, sabe? Mais muvucada. Mas a Times Square é menos interativa, digamos assim. É, isso. Porque aqui você vai parando nos lugares, é muito da comida de rua. É. Então, onde você olha tem uma barraquinha de alguma comida de rua e as pessoas comprando alguma coisa. Ó, aqui eles estão vendendo takoyaki. Pra onde você olha tem alguém vendendo comida de rua pra você pegar e sair comendo. E as fachadas são muito bonitas. São muito bem feitas, assim. Aqui já tem um lugar pra você atirar e ganhar prêmio. E aí tem um dragão lá em cima também. É tudo isso muito colorido, muita informação, tudo muito decorado, muita coisa interessante. E eu quero mostrar pra vocês essas maquininhas aqui, ó. A gente mostrou várias vezes as máquinas de pegar bolinha, de pegar surpresas que a gente encontra. Ah, pra maiores de 18? Essas aqui são pra maiores de 18 anos. Ah, elas são todas pretas? Elas são vermelhas e as bolinhas são pretas por dentro, ó. Custa 500 ienes. Mas e o que que vendendo será, né? Coisas que vendem em lojas para maiores de 18 anos. Então assim, ali tem o jogo, tem a brincadeira e tal. E do lado tem várias dessas maquininhas aqui. Aqui tem um ramen que é muito, muito famoso. E sempre tem fila, onde tem esse dragão aqui. Esse aqui também a gente vê em todos os lugares, né? Esse restaurante também tem em todos os lugares, do caranguejo. Que sempre tem na fachada, sempre tem esse caranguejo que fica se mexendo, assim. É bem engraçado. Como é que o caranguejo faz? Isso mesmo. Ó, aqui vendem coisas fritas. Olha só. E essa coisa dos 3D, assim, você olha pra cima e você vê. Sempre vai ter um personagem ou a comida, sempre vai ter alguma coisa ali pra chamar atenção mesmo. Pessoal tá apoiando aqui em cima do lixeiro pra comer. A quantidade de gente nesse lugar aqui é impressionante, cara. O Léo falou mais cedo que aqui não se tem a cultura de comer caminhando, de comer na rua. Não é uma coisa que é muito comum e nem muito bem vista. Mas, como eu falei antes, essa é uma cidade que vai contra tudo aquilo que você pensa sobre o Japão. Tudo aquilo que você aprendeu. Ó, isso não pode fazer. Meio que todas as regras, elas se confundem aqui. Nessa região, as pessoas pegam comida exatamente pra sair comendo na rua. A galera sai comendo, assim. Olha o caranguejo gigante que tem aqui em cima. Nossa, eu tava vendo esse aqui se mexendo. Olha só. Que legal, olha só. Caramba. Legal, né? É um senhor brabo. Então, esse aqui é um dos personagens famosos da cidade. E tem mais um que é esse palhacinho aqui, ó. Os restaurantes costumam ter mascotes, costumam ter alguma representação através de um mascote. Tipo o boneco McDonald's, assim. Isso. E aí, tanto aquele ali que é o chefe brabo que o Leon falou, como esse palhacinho são ícones de restaurantes locais. Esse palhaço, inclusive, tem uma loja toda aqui, ó. Cheia de souvenirs dedicados a ele. Tem várias coisas ali. Tem, inclusive, o tuk-tuk. Para as mulheres e as pessoas aí que curtem produtos de beleza e tal. Skincare. Skincare. Essa farmácia aqui, ó, a Matsukiyo, tem bastante coisa com preço bom. Tem algumas promoções e eles também tem tax-free. Como é que funciona tax-free aqui no Japão? Você traz o passaporte e aí você apresenta na hora que você vai pagar as compras. Aí você não paga o imposto, que é de 10% em cima do valor. Dependendo do tipo de produto que você compra, se for eletrônico, coisas assim, você já pode sair usando. Agora, se for cosmético, coisas assim, que são bens de consumo, bens consumíveis, comidas e tal. Você recebe num saco lacrado e você não pode abrir até sair do país. Aqui do lado tem uma GIGO que a gente mostrou pra vocês lá em Tóquio. E o legal é que essa loja aqui, ó, tem um telão gigante na loja inteira. E na parte de baixo ficam os brinquedos de garrinha. Aí tem as versões miniatura, que a gente vê várias crianças brincando normalmente. Tem alguns adultos, mas a maioria são crianças. E é engraçado que são as garrinhas mesmo em miniatura, ó. E aí pra parte de cá tem as versões grandes. E aí tem bonecos de pelúcia e tal. Vai lá na outra rua? Aham. Aí nesse primeiro andar a gente pode filmar, não tem problema. E nos outros andares normalmente a galera reclama. Então a gente evita. Se é onde as pessoas estão jogando hiperama, essas coisas assim. No segundo andar tem uma outra parte de garrinhas com bonecos daí, animes, essas coisas assim. E aí no terceiro e quarto tem os videogames. E aqui na parte de fora, lá em cima, ó, tem um telão. E aí a câmera que joga a imagem é aquela câmera ali, ó. Então uma galera se coloca aqui pra poder tirar foto aparecendo lá em cima. Aqui a gente chega na parte mais icônica, eu acho, de Dottomori. A gente tem a vista aqui do rio. E tem vários barcos, ó, fazendo passeios com a galera aqui. Tem uma galera, ó, nos arredores, aqui nas ruas ao redor. Vários restaurantes e tal. Ali fica uma loja da Don Quijote. E aí tem uma roda gigante, essa parte amarela aqui. Essa ali é uma mega Don Quijote. Então tem muita coisa em vários andares. E ela fica aberta 24 horas. Mas uns lugares mais instagramados. Na verdade uns lugares mais fotografados. Porque muito antes da gente pensar em existir internet. Muito, muito antes. Meu Deus, a ponte tá tremendo. Sério? Tu tá sentindo? Sim. Aham. Que loucura. Que medo, cara. Tá tremendo muito. Um dos lugares, assim, que você mais vê fotografias. Inclusive tem uma galera aglomerada ali pra tirar foto. É o corredor, o Running Man da Glico. Glico é uma marca aqui do Japão. Ela que faz a POC, que a gente mostrou no vídeo do supermercado. E esse outdoor ali, claro, ele já foi modernizado. Mas essa propaganda, essa imagem desse corredor, se eu não me engano ele é filipino. Não é nem japonês. É muito esquisito, né? É que vem a onda de vento e vem junto ao chacoalhado da ponte daí, né? Essa propaganda como tá ali, esse cartaz, ele existe desde 1935. Então são mais de 80 anos com essa imagem ali. E aí, realmente, a galera se aglomera aqui e tanto na parte de baixo lá pra tirar foto com esse personagem aí da Glico. Mas é como eu falei, assim, a gente vê tantos letreiros aqui. É tanta coisa colorida que acaba lembrando um pouco a Times Square nesse lado, assim. Aqui tem uma propaganda da Super Trial, da Assa. Aí é aquele lugar que assim, né? Aí eu não gosto de muvuca, aí eu não gosto de lugar muito movimentado, muita gente e tal. Vai ser assim, mas tem que conhecer. É basicamente isso. É porque é um lugar legal, cara. É icônico e apesar dessa muvuca toda, é legal. É uma vibe boa, sabe? Gostosa, assim. É um lugar gostoso de caminhar, né? É. E assim, dá pra você vir de dia, vai ter menos movimento, menos gente. Mas eu acho que não é tão impactante quanto a noite. Eu acho que é a mesma coisa da Times Square. É legal conhecer de dia, mas é a noite que você tem o impacto do que é aquilo ali. Talvez assim, ó. No final da tarde, sabe? Isso. Quando o sol tá se pondo. A gente, quando veio comer o iacinico, era nessa região aqui. A gente chegou mais ou menos nesse horário, no final da tarde. Aí é muito bonito, porque a gente conseguia ver já uma parte das luzes ligadas. A roda gigante no final da tarde fica muito bonita. Então dá pra pegar daí uma parte, né? Consegue ver um pouquinho aí iluminado. E aí depois, durante a noite, essa parte dos letreiros e tal, tudo muito colorido e aceso. Como eu falei da questão da sujeira aqui, a gente vê muita sujeira na rua, muito lixo. Ó, tem um monte de lixo espalhado por aqui. E a gente vê também coisa que a gente não viu muito. A gente viu em Tóquio, mas não muito. O que a gente vê com muito mais frequência são moradores de rua. É aqui em Osaka também que fica a maior favela do Japão. Então a gente consegue perceber que é uma região realmente de muito mais contraste. Existe uma área aqui que é, digamos assim, o Distrito da Luz Vermelha também fica aqui. Tem regiões que são dominadas pela máfia. Então assim, a gente consegue perceber uma diferença muito grande de outros lugares do Japão. E o interessante é que aqui ao redor a gente vê vários prédios, né? São prédios mais altos, três, quatro, cinco andares. E na parte de baixo tem vários restaurantes e nas partes de cima também. Muitas vezes é o mesmo restaurante em vários andares diferentes. Então daqui a gente consegue ver, ó, nas janelas ali as pessoas comendo. Mas praticamente todos os prédios aqui, tirando alguns que parecem ser residenciais, são restaurantes. Agora sim, eu não entendi a questão do passeio de barco. Porque teoricamente estava escrito, pelo menos em algum que passou ali, que era um barco de festa. Só que estava todo mundo sentado, quietinho, só olhando a paisagem, assim. Aham. Eles provavelmente ficam falando, né? Ah, a sua direita, tem tal coisa. É, um barco bem turístico assim. Mas ó, aqui está uma galera sentada, está passando outro lá atrás. Eu acho que é bem só, aquele lá as pessoas estão todas sentadas viradas pro lado, sabe? Ah, mas é que lá tem uma banda, tá vendo? Ah, é verdade. Tem uma banda. Aí sim. Não, aí eu entendi. Aqui não, é que aqui as pessoas estão apertadinhas, assim, nos bancos. E só tem o guia ali contando as coisas. E aqui daí a gente está passando bem na frente da Mega Don Quixote. Aí são também inúmeros andares. E aí é basicamente a loja que a gente mostrou pra vocês lá em Tóquio. Aquela era uma Mega Don Quixote também. Vocês de barco aí devem fazer sucesso. Porque tem uma galera na fila. Você quer tudo fila pra ir pro barco. Os restaurantes também estão cheios de fila. É. E daqui a gente vai se despedir porque nós precisamos voltar pro hotel ou para as malas. Porque amanhã a gente pega o trem Pala até a nossa próxima cidade. Nosso último destino aqui no Japão. Então a gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar nosso último dia aqui em Osaka. A gente sempre tenta trazer vocês juntos. Fazer da melhor forma possível pra que você se sinta viajando com a gente. Porque a gente sabe que muitas pessoas sonham em conhecer esses lugares por onde a gente está passando. Então esse é o nosso principal objetivo. Quando vocês falam assim. Eu senti que eu estava aí com vocês. É o melhor elogio que a gente recebe. Espero que vocês tenham sentido isso nesse vídeo também. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Assim você não perde nada no nosso final de temporada aqui no Japão. Na nossa próxima temporada na Coreia, na China, na Tailândia e no Vietnã. Tem muito lugar pra gente passar ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Olha só, tem um leão aqui do outro lado da rua. Que massa. Que legal. Gente, na câmera fica ainda mais real. É um telão. E um prédio. E ele é angulado. Então ali eles fazem como se fosse uma sacada e tal. Ficam passando várias projeções. Algumas interagem. Tem essa sensação de 3D. Que interage daí com o formato do telão. A gente voltou só pra mostrar pra vocês. Porque a gente achou legal. Achou diferente. Mas... Bora. Tchau. 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 Tchau.